Olá a todos por estar bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, as novas raspadinhas presentes de Natal já estão, tem que sair o gorro, o desenho é diferente do ano passado, no trenó, às vezes tem prémios, um trenó cheio de prendas, pessoal eu sou Ana Fortuna, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative também o sininho para não perder notificações futuras, vamos ver aqui o que é que essa nos reserva, um trenó aqui com 100, devia ser o trenó, e não o gorro, olha tem um gorro, boa, já tem aqui prémios, mais um gorro, boa, olha, meia, mais, mais um gorro, boa, outro gorro, espetáculo 4 euros, mais 4 euros, mais 4 euros aqui, a meia tinha 20, aqui mais 4, mais um gorro aqui com 4, boa, um cascol, uma bota, e o diamante aqui com 1 portanto, aqui já tenho então, 4, 4, 8, 12, 20 euros está aqui atrás, indicar bem, deixa eu ver a outra aqui, esta, também tem prémios, prenda, maia, rolha, rolha do champanhe aqui, árvore, trompete, estrela, rena, trenó, cascol, esta, não teve prémios, tinha na rena aqui com 20 mil, mas tinha que ser, era o gorro, para dar prémio, prémio máximo é 20 mil, elas custam 2 euros, vamos ver agora aqui, esta, ver se tem prémios também nesta, mais gorros, claro que havia de ser, aqui o azevinho com 50, olha, gorro, boa, este também tem prémio, rolha do champanhe aqui, não, confete, bola, aqui com 20, vamos lá ver, se tem aqui um prémio bom, champanhe aqui tem 500, treinou aqui com 10, treinou aqui com 10, aqui neste canto, não tem nada, ah, tem uma árvore natal aqui, com 1000, pessoal, 1000, não é prémio, mas esta raspadinha tem prémio, a rena é com 20 e o gorro é de 4 euros, boa, 24 euros aqui, porque esta tem 1, 2, 3, 4, 5, 24, ou seja, tem aqui um lucro de 18 euros, vou investir aqui 6 euros por fazer este vídeo, mas saiu aqui 20 e aqui 4, muito obrigado por assistir, se gostaram do vídeo façam like e inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí